É ladrão, é ladrão E vivemos na TV Columindo, comemorando Aleluia, que não se vê É ladrão, é ladrão Exumindo Papai Noel Ninguém lembra mais um motivo Ninguém sabe, ninguém quer saber Dinheirinho, filha da Santa Séria, alunos Pra inventar sua sacada, panetone Amigo secreto, arroz, chuva, faça Tico hotel, eu tô com o papel Não acredito, eu tô doando e me passa Naciona, não me for, porque eu não vou ganhar presente É ladrão, é ladrão E vivemos na TV Columindo, comemorando Aleluia, que não se vê É ladrão, é ladrão Exumindo Papai Noel Ninguém lembra mais um motivo Ninguém sabe, ninguém quer saber Dinheirinho, filha da Santa Séria, alunos Pra inventar sua sacada, panetone Amigo secreto, arroz, chuva, faça Tico hotel, eu tô com o papel Não acredito, eu tô doando e me passa Naciona, não me for, porque eu não vou ganhar presente Óscar Fetiga Dragos Sacada Délane Délane Jame Obrigado.